Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, nesse dia que eu trago esse vídeo de Lucifer, que é uma série de televisão que está no ar desde 2016, lembrando que essa série não está passando pela TV aberta, mas sim pelos canais de streaming, igual a Netflix ou sites piratas, como eu costumo dizer, então se você já tiver assistido e veio até esse vídeo para ver como eles estão em 2021, seja bem-vindo ao canal, se você não é inscrito já se inscreve, ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos, também no link da descrição, corre lá e se inscreve lá também, sem mais enrolações, Partiu para o vídeo Lucifer é uma série de televisão americana criada por Tom Capinos, que estreou Nano Fox em 25 de janeiro de 2006, protagonizada por Tom Ellis e a série é baseada no personagem dos quadrinhos criado por Neil Gaiman, para a série em quadrinhos Sandman, que mais adicionou o protagonista do spin-off na série de quadrinhos Lucifer, escrito por Mike Carey, e ambos publicados pela Vertigo da DC Comics, o episódio piloto da série foi vazado na internet em agosto de 2015. Já em abril de 2016, a emissora Fox renovou a série para uma segunda temporada, que estreou em 9 de setembro de 2016. Em 31 de outubro de 2016, a Fox ordenou uma segunda temporada de 22 episódios para a série. Já em 31 de outubro de 2016, a série ordenou uma segunda temporada, a Fox, de 22 episódios para a série. Em 13 de fevereiro, a série foi renovada para a terceira temporada, com 22 episódios. No entanto, em 2015, em 2017, foi revelado que os 4 últimos episódios da segunda temporada foram removidos e colocados para serem exibidos na terceira temporada, significando que a segunda temporada seria composta por apenas 18 episódios. Em 11 de maio de 2018, a série foi cancelada pela Fox, após 3 temporadas, e um mês depois a Netflix adquiriu os direitos autorais da série, para produzir uma quarta temporada de 10 episódios, que foi lançada em 8 de maio de 2019. Em 6 de junho de 2019, a série foi renovada novamente para uma quinta temporada, que será dividida em duas partes, 8 episódios para a primeira, que foi lançada em 21 de agosto de 2020, e já a segunda foi lançada em 28 de maio de 2021. Embora a quinta temporada tenha sido inicialmente relatada como a última, em 23 de junho de 2020, a série foi renovada mais uma vez para a sexta temporada, e a última temporada de 10 episódios que está em previsão para a estreia. Ou seja, a série praticamente nunca acaba. Sempre que fala que vai acabar, ela sempre volta. A série contou com o Tom Willis, como o Lucifer, a Lauren e a German, como a Chloe, Kevin Alejandro, como o Daniel Dana Espinosa, D.B. Woodside, como a Amenadiel, Leslie Ambrange, como o Mazze Kim, e a Rachel Harris, como Linda, e ainda tem a Amy Garcia, como a Ela, e a... Infelizmente não está aqui, mas a que faz a Trixie aí na série, não estou achando o nome dela aqui, no momento. Lucifer teve recepções mistas por parte da crítica especializada, e no World in Tomatoes, a série recebeu uma aprovação de 49%, com base em 35 avaliações, com uma classificação média ponderada de 5.2 barra 10, e no site Metacritic, a série tem uma nota de 49 barra 100, com base em 24 avaliações. Já no IMDB reservado para avaliação do público, a série tem uma nota ponderada de 8.4 barra 10, com base em 38 mil avaliações. E ainda foi indicada a diversos prêmios aí do Ten Choice Awards, People Choice Awards, Prêmio Saturno e o Dragon Awards, e nunca venceu nenhum prêmio até o momento, apenas indicações. Chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando de deixar seu like aqui embaixo, se você tiver assistido até aqui. Se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificação para ver os próximos vídeos. Lembrando que todo dia tem sobre a TV aberta aqui no canal. Também lembrando que tem na sua página lá no Facebook, corre lá, segue lá, curte lá também. Tem o nosso Instagram, o Veni Network, que vai estar aí, provavelmente, na descrição. E meu canal de games que tá na descrição também, corre lá, se inscreve lá. Sem mais enrolações, eu espero vocês aí no próximo vídeo.